Eu peguei o contato dela no Instagram Da Helena Aí ficou conversando, ficava conversando Aí eu soube que ela tinha separado do Caba Cara, aquele negócio lá da televisão, não foi? Foi Da Correia lá Aí eu comecei a conversar com ela, a gente se entendeu e rolou, né? Até seis meses só Mas aí depois que o Carlinhos viu que você estava com a Helena Eu não sei se você lembra, aí gravou Começou outro episódio, não foi? Foi, gravou lá Eu estava lá na vila, eu peguei você no braço, levei você O episódio lá foi sobre o que mesmo, se não me engano? Foi o garotinho e você, não foi? Foi Ah não, a Marta, aí a Marta veio de novo A Marta veio depois, não foi naquele dia não Aí a Marta ficou no hotel Foi E você já estava com a Helena É, que massa Foi muito rápido Foi, pô, foi muito recente Aí eu me disse, agora eu já vou com o hotel Já pensou? Foi muito rápido Foi muito rápido, não Eu fiquei... Foi, estou perplexo Diga Estou louco Estou? Louco Louco? Com o hotel? Com o hotel? Com o hotel O Carlinhos começou a gravar Nesse vai, nesse vem Você sempre com a Helena Aham Aí O que todo mundo quer saber né Já terminaram antes dessa última vez agora? Terminou foi? Helena Sim já terminaram Terminamos Terminou de vez? Não não Dessa última vez que passou vocês terminaram? Como assim? Assim Até essa última vez agora Vocês já terminaram antes dessa agora? Ou essa foi a primeira? Aí separou umas duas vezes já Separou e voltou Separou e voltou Foi Aí agora é Agora é de vez Terminou Ótimo O vó quer falar O vó quer falar O senhor homem é um rato Por quê? Por quê? Diga aí Porque mulher é mulher Você tem que amar até morte Não Tem que amar até morte? É Você concorda com isso? Nem tudo é para sempre Nem tudo é para sempre É do senhor que o senhor tem que procurar o seu direito Amar mulher a toda hora Amar, respeitar e saber pô Mas não procura Como é? Não faz por onde Então você vira Mas a gente viu que você estava Deixa eu dou Deixa eu falar Deixa eu te falar Vai Não faz por onde? Não faz por onde? E o senhor Obrigado Obrigado As vezes Sozinho em casa Sozinho Que ele me ocupar de Tomar uma cachaça E arrumar uma neguinha arrumar uma neguinha O senhor tem mulher Eu tenho mais Tem mais não Eu não quero Eu não quis Vou dar um tempo sem mulher agora Não, não Eu quero Mulher só da dor de cabeça Então o senhor não vai é bicha Mulher soltado de cabeça, pô É que o senhor disse, ó, um homem, você é um homem É, nem toda, né, nem toda, mas Fala, fala no microfone, não, pra todo mundo escutar No microfone Cumpade, tem uma pessoa ali que diz Que me ama, é o senhor E é, quem é? Diz que ama a vó, mas é o meu Bruno Aí o pessoal fica doido Entendeu? Você falou sua parte agora Falou? Não, não termina, não termina não Ô, termina não Ô, gente Aqui Aqui é hoje, hoje entrevista Com o meu amigo Bruno Meu culpado, meu culpado De infância Como você conheceu, Val? Ô, como você conheceu o ex, Val, você lembra? Opa, galera Tem uma oportunidade pra você ganhar dinheiro com o robôzinho da Betzord Como é isso? Não precisa saber de esporte Não precisa, mano, só fazer o curso Entrar no grupo VIP Que lá vai passar todos os detalhes pra você Quer saber mais? Linha na descrição E aproveite Que as vagas são limitadas E o Betzord, que é o robôzinho Ó, fica 24 horas trabalhando pra você Você lá em sua casa Jogando, fazendo o que for E o robôzinho trabalhando pra você Então aproveite, hein Todo mundo tá fazendo Não fica de fora, que vai acabar as vagas Linha na descrição Corre lá Tchau Tchau